Memória é o meu... você me pega por um problema que eu de fato não lembro, mas o que ele vai contestar na súmula é o que ele disse para o árbitro, entendeu? Agora, essa sistematização que o Palmeiras escolhe árbitro, que o Palmeiras não gosta dos árbitros, que o Palmeiras manipula arbitragem, que esta narrativa, colocada inclusive pelo Arnaldo, e aliás, antes do jogo, o Arnaldo falou, pronto, você também, Tironi, ah, o Palmeiras está feliz, é o Klaus que vai captar o jogo, fez ironia, isso foi dito aqui nesse programa, entendeu? Então, se o Palmeiras escolheu o Klaus, qual é o sentido de uma reclamação tão assintosa? Para, vamos pensar aqui, todos nós juntos vamos pensar, o Palmeiras tem o direito de achar que a arbitragem é ruim? Sim, o Palmeiras tem o direito de achar, cara, ele faz a avaliação, ele, não são todos os dias, o Marcos Braz outros dias colocam com a arbitragem, quando ganhou, proibiu a entrevista do Tite, mas o problema é o Palmeiras, que é o manipulador. Então, mas não dessa forma, entendeu? A gente fala com o Passan, fala, ah, o cara reclamou lá da arbitragem e tal, não existe, cara, essa narrativa é falsa, ela não é real, e eu vou falar a respeito disso sempre, porque ela não é real, entendeu? Ah, então o Palmeiras quer que nenhum árbitro apite pra por quem? Quem vai apitar? Qual é o sentido disso? Entendeu? O sentido disso é óbvio. Isso não existe, cara. O sentido disso é óbvio. Ao desqualificar todos os árbitros mais experientes do futebol brasileiro, o Palmeiras acaba indiretamente inibindo a escalação desses árbitros nos jogos deles. É só isso? Isso nós vamos reparar nas próximas escalações. Não seja inocente. Cara, pelo amor de Deus, é pro Palmeiras ser beneficiado. Não é beneficiado diretamente. Pega a sua varinha de condão e volta três programas atrás pra você lembrar o que disse, que o árbitro de São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras ficou feliz porque era o Klaus. Não é isso. O Rafinha apontou que é palmeirense. Qual é o sentido disso, Arnaldo? Isso é inacreditável. O árbitro... Que você consiga pensar isso. O árbitro Rafael Klaus, gostemos ou não, é o melhor árbitro do país. E é de São Paulo. Ele tem que apitar São Paulo e Palmeiras. Ou Palmeiras de São Paulo. Certo? O que o Palmeiras está fazendo é tirar essa possibilidade daqui pra frente. Não é o São Paulo que tá reclamando do Klaus. Cabe a comissão de arbitragem não cair na pílula e colocar ele pro jogo. Cabe a comissão de arbitragem continuar escalando os melhores árbitros que ela quiser, sem pressão externa, nos jogos do Palmeiras também. Simples assim. Ué, mas faça isso. Faça isso. É o que nós estamos desafiando o CNM fazer. Simples assim, sem problemas. Porque o Palmeiras... Faça isso, escala. O Palmeiras ganhando, perdendo ou empatando, ele desconstrói os árbitros de todas as partidas, sobretudo os mais experientes. Mas é o direito que ele tem de reclamar de arbitragem, cara. O Palmeiras tem o direito de fazer tudo, Márcio. Nós temos o direito e o dever de entender a estratégia do Palmeiras. Só isso. É uma estratégia do Palmeiras. Não é pro bem do futebol brasileiro, como o Abel e seus comandados ministraram falar. Desqualificar a arbitragem tem um sentido, né? É impedir que esses árbitros apitem os jogos do Palmeiras. Piada, meu irmão. Tá bom. Se eles são os melhores árbitros... Tem que apitar, né? O Daronco é um dos melhores árbitros do Brasil. É, ele é um dos melhores árbitros do Brasil. O que eu posso fazer? O Palmeiras é maravilhoso. Ele vai apitar agora a Libertadores. Não vai ser outro árbitro. Beleza. Ele vai apitar... Ele apitou a Libertadores ano passado sem ver o que aconteceu. O que você fala e o que o Palmeiras fala geraram a nossa conversa aqui. O Palmeiras deve escolher os seus árbitros. Porque aí... Isso é como era antigo. Isso não concordo. Porque aí talvez exista uma parcela de responsabilidade que ele não passa a transferir todo e qualquer resultado de situação à arbitragem. Que esse é o sistema. Certo? O Palmeiras faz isso de forma contínua. Não somos nós aqui. É a sociedade que motiva a Palmeiras. Não é você. Quem faz? Não é você e nem a mídia. Essa narrativa é falsa e mentirosa. Tá bom. Não é verdadeira. Os outros clubes fazem veto, reclamam também, se queixam também. Sim. Ou não. Claro. Não desta forma. Não desta forma sistemática. É a forma que incomoda. É uma beleza. Sim. É diferente. Só para dizer sobre a minha ironia com relação ao Klaus, que você falou que eu fui irônico. E, de fato, o Klaus, para mim, era o melhor. Apitou direito. Não entendo até agora essa reclamação do Palmeiras. Essa, então, de contestar a súmula, acho que a gente virou uma nova página dessa história de reclamação, de arbitragem. Repito. Agora eu lembrei. O Hulk falou lá que ele mentiu na súmula, um jogo outro dia aí. Mas me parece uma grande novidade. Um dirigente contestar a súmula do árbitro, que era o árbitro que nunca o Palmeiras contestou até então. Agora contesta o Klaus também. E, sim, eu acho que era um árbitro ótimo para o confronto, como para mim foi. Acho que ele não errou nada. Acertou tudo e o Palmeiras ganhou. Mas vocês não estavam felizes com o... Eu lembro das palavras. Hehe. É o Klaus que vai atar. Não, o Palmeiras deve estar feliz. Mas, assim, com todo respeito, se você lembra do que eu falei... Mas o Palmeiras tem direito de achar que foi pênalti, cara. Se você lembra que... O Palmeiras tem direito de achar que foi mão. Só o Palmeiras não tem direito de reclamar. Meu Deus. Quando perde, reclama, é chorão. Quando ganha, reclama, não pode. É incrível, cara. Desarme aí. O Palmeiras pode reclamar de tudo, como ele, de fato, reclama. Mas, ainda sobre a ironia, já que você me falou, eu, desde quando você falou que eu dei risadinha e fiz não sei o quê, eu falei, eu acho um ótimo árbitro para apitar esse jogo. Acho o melhor. E como, de fato, foi. Foi o que aconteceu. Então, mas, veja bem, a questão da ironia é, ah, o Palmeiras deve estar feliz com a escolha do Klaus. Dentro de uma... Talvez ele não estivesse feliz, estivesse seguro. Pera um pouquinho. Calma. Calma. Dentro de um olhar de que o Palmeiras é que vai vetando árbitros e, por isso, o Klaus é uma boa escolha. Certo? Então, este que é o raciocínio que eu combato. não está certo, o Barros vai ter que ser punido, se ele falou, ele tem que ser punido, o Gandula tem que ser expulso, não tem que estar... o Gandula não tem que falar com o jogador, sabe? Os caras não tem que trocar supapo lá no vestiário, né? O jogador de São Paulo não tem que dar soco no cara do Palmeiras que está lá credenciado para estar lá, senão a gente vai culpar a vítima que está lá e tomou um soco na cara, o Sabino. Cara, está tudo aí e a punição tem que acontecer, o Canto homofóbico tem que acontecer, sabe? Agora, os outros que criticam, os outros que passam... aquilo que o São Paulo fez no Morumbi no Campeonato Paulista e nós condenamos é sistemático? Não, não. É uma pressão? Tanto não é sistemático, tanto não é sistemático, que foi objeto, ocorreram punições, o São Paulo pediu desculpas e não voltou a acontecer. O que eu acho que você falou tem que ser, tem que ser, tem que ser, a única manifestação da Sociedade Esportiva Palmeiras sobre o episódio foi a seguinte, em função das tristes cenas ocorridas após o jogo, potencializadas por mais uma arbitragem desastrosa e para evitar que o clima de hostilidade iniciado dentro de campo se estenda para fora das quatro linhas, a direção do Palmeiras decidiu que seu treinador e seus atletas não darão entrevistas desse domingo. O clube lamenta que mais uma importante vitória em clássico seja ofuscada por temas que não condizem com a lisura e os valores do esporte. Esse é o Palmeiras até agora, né? E o Palmeiras... Até agora não, porque depois tem a contestação da súmula e tal e tudo. Essa é a posição do Palmeiras, essa é a posição sistemática do Palmeiras, certo? Certo? Sobre o episódio. O Palmeiras não postou nada. Postou sobre o gritos homofóbicos, que é uma segunda questão, ainda bem. Postou sim, postou sim, que está utilizando as câmeras para... E o Palmeiras, por tudo que aconteceu... Postou sim, peraí, peraí. O Palmeiras está utilizando as câmeras para identificar as pessoas que fizeram gritos homofóbicos. Vamos colocar tudo no mesmo aparelho, porque parece que eu sou advogado do Palmeiras e não sou. Mas está aparecendo. Só que tem coisas que eu vejo... Ah, desculpa, cara. Se acha que eu sou advogado do Palmeiras, um abraço. Não, nessa situação... Satisfação para você, cara. Nós estamos debatendo. Não dá, cara. Nós estamos debatendo, sim.